Música Vamos fazer o repertório do Maria Fumaça, um pouquinho do Gafieiro Universal, que é o segundo disco e duas músicas do último disco que a gente acabou de lançar, o Supernova Samba Funk. Black is Beautiful, como já diziam Marcos e Paulo Sérgio Valle. Marcos e Paulo Sérgio Valle Marcos e Paulo Sérgio Valle Marcos e Paulo Sérgio Valle Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jorge ressurgiu, na realidade, ele já tinha começado no Beco da Garrafa, ele ressurgiu nos anos 70 exatamente por causa desse movimento negro, dessa valorização do negro brasileiro, do artista negro brasileiro. Então, ele era muito amigo do Tim Maia, era muito amigo do Simonal, e os músicos que tocavam com o Simonal, com o Tim Maia, já era a semente da Black in Rio. Então, a gente estava sempre junto, ou com a banda do Tim, ou com a banda do Jorge, ou com algumas outras bandas que estavam tocando com outros artistas no Rio de Janeiro, a gente estava sempre se encontrando. É desses encontros que começou a surgir ideias de bandas populares, mais definidas, porque passou-se a usar o cabelo black, o movimento black chegou no Brasil, então ficou diferenciado. O Tim foi um dos grandes, talvez, patrocinadores da Black in Rio. Ele sempre deu muita força e ele ajudou a fortalecer esse estilo de funk que a Black in Rio fazia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E isso é o cerne da questão É a síntese inicial Se inscreva no canal 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 Porque tinha trabalho no canal E aí 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 E aí